O que é o Gustavo Pandolfo e Otávio Pandolfo? Os Gemelos. Nós começamos a desenhar desde, como dizemos, 3 ou 4 anos. Nós crescemos em um b-boi que se chama Kambussi. Todos nós fazemos b-bois, breakdance, na nossa região. Nós crescemos com hip-hop, nos anos 80. Nós nos mudamos dentro desse mundo. Nós começamos a b-boi e estamos dançando por mais de 20 anos. E, claro, grafite, rap, DJ, tudo que nós tentamos. Então, grafite, nos dá o chão para descobrir a nossa cidade, São Paulo. O que é o Gustavo Pandolfo? É como um mundo que criamos quando era criança. E então descobrimos que esse mundo que descobrimos dentro de nós. Foi tão complexo que precisamos expressar isso. Precisamos mostrar isso. E então começamos a desenhar. Mas não é suficiente. E então começamos a criar pinturas. E daí começamos a fazer pinturas. E daí começamos a fazer pinturas. Para ser 3-dimensional. Para que as pessoas possam realmente sentir e sentir isso. Então, esse show é um exemplo de como a nossa mente funciona. Como vocês viram dentro da nossa mente um pouco para ver. O único diferença aqui é esta árvore verde. Há muitas peças aqui. A maioria deles são de nós. mas talvez um pouco menos de uma parte. É da nossa coleção pessoal de folga art. É a primeira vez que mostramos isso. E também gostamos de mostrar onde algumas de nossas inspirações vem. Como o Brasil folga art. Não é só isso. Mas é parte disso. A nossa mente é tipo 24 horas de processo criativo. Não? Como diz isso em inglês? Create. Sim. Create processos. Never stop. Exato. É difíciles às vezes parar de parar. Porque... Você termina Ce 1. Mas o seu corpo está em frente. Você tem um outro momento paramasım aqui. Mas às vezes você tem que falar para você. E dizer par que está aqui. Porque agora está o tempo de parar. Otherwise, you can keep going, keep going, keep going. And this is with everything here. So we can keep going here for forever, but that's good to stop and give the people the opportunity to keep going. Yeah, because we, okay, for us, we stop here, but for you, when you see this, you just go. Your mind just go, you know. This is like a share. You share the same dream. You come inside of our dream. This is our dream and then you are here. We'll see you next time.